Hoje é o novo dia As alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é o novo dia De um novo vento Que começou Esses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é o novo dia Hoje é o novo dia De um novo vento Que começou Esses novos dias As alegrias As alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje é o novo dia Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier Quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser A festa é sua, hoje a festa é sua É de quem quiser A festa é sua, hoje a festa é sua A festa é sua, hoje a festa é sua E a festa é sua, hoje a festa é sua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.